E para cada tipo de produto que você vende, a gente tem dois tipos de categorias. Isso são os produtos geradores de caixa e os produtos que tomam caixa. Então, como o próprio nome diz, o produto gerador de caixa gera caixa. O produto tomador de caixa toma caixa. Como assim? Pode parecer meio óbvio, né? Mas o produto gerador de caixa, a gente tem o dinheiro do cliente, né? E aí, lembrando na aula de precificação, o que é o preço de venda? É a forma como o cliente remunera a gente. Então, quando o cliente remunera a gente no produto gerador de caixa, o dinheiro da remuneração do nosso cliente, ele entrou antes da gente ter que pagar o fornecedor. Então, se antes eu tinha 100 reais na minha conta e eu tenho um produto gerador de caixa, eu vendi esse produto a 200, muito provavelmente eu não vou tirar os 100 reais agora. Eu vou receber os 200 e depois de um breve tempo, depois de uma certa quantidade de dias, eu vou pagar esse fornecedor. Eu vou ter um cenário de capital de giro positivo. Logo, eu vou poder ter mais tempo para poder pagar as minhas despesas, né? Eu vou ter mais dinheiro em caixa. Já o produto tomador de caixa, a gente acaba tendo que desembolsar dinheiro antes mesmo de pagá-los. Então, você compra, depois de você pagar esse produto, você estoca e depois de um bom tempo, você recebe, né? Então, nesse período todo de dias, acaba fazendo com que você tenha que ter esse dinheiro profissionado na tua conta para poder continuar comprando e vendendo produtos, né? Imagina uma empresa que, cara, vai ter dezenas e dezenas de dezenas de compras a serem feitas, né? Esse processo vai acabar se repetindo várias e várias vezes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho